Boa tarde, boa tarde amigos da minha cidade. Eu acabei de receber agora, agora há pouco, um comunicado oficial do Paulo Bogado, né? Que é o responsável pela comunicação da SUSEP. Então, uma nota oficial informando a todos os saranguenses aqui. A CAPEN e a SUSEP informam. A nota oficial, a Secretaria da Administração Penitenciária e a Superintendência de Serviços Penitenciários informam que, em testes realizados nesta semana no Presídio Estadual de Sarandi, foram identificados seis detentos, quatro mulheres e dois homens, além de um agente e uma enfermeira, servidora do município. Positivos para o coronavírus. Todos estão assintomáticos. Os detentos, identificados no teste, foram imediatamente isolados e, posteriormente, transferidos para o Hospital Vila Nova, em Porto Alegre. Além disso, a administração da Casa Prisional e a Delegacia Penitenciária fizeram uma movimentação da população carcerária em presídios da região para permitir que aqueles internos que tiveram contato com os infectados pudessem permanecer em isolamento preventivo de 14 dias. A CAPEN e a SUSEP reiteram que seguem monitorando o cumprimento dos procedimentos sanitários previstos na nota técnica e plano de contingência elaborado ainda em março, no início da pandemia, o que permitiu que o primeiro caso positivo de Covid-19 só fosse registrado mais de 60 dias após o seu início. Diante de novos cenários, com a expansão da pandemia e devido às limitações das estruturas arquitetônicas, especialmente as unidades menores, está havendo a migração para o modelo de centros de triagens regionalizados. Ao todo, até o momento, são 7 casos de detentos infectados, em um universo de mais de 30 mil pessoas presas. Então, gente, daqui a pouquinho eu tenho uma entrevista com o meu amigo Paulo Bogado, que graças a Deus, com a confiança que nós temos no nosso trabalho realizado, até o dia de hoje, em todos os meios de comunicação que trabalhamos, e até agora trabalhando sozinho, adquirimos a confiança da SUSEP, do PESAR, da Brigada Militar, da Prefeitura Municipal de Sarandi, enfim, de inúmeros órgãos estaduais, nós conseguimos a confiança através do nosso trabalho. E daqui a pouquinho eu terei uma entrevista diretamente com o Paulo Bogado, que é o responsável pela comunicação da SUSEP. Então, questão de uns 20, 30 minutos, a gente vai ter a entrevista aí com o Paulo Bogado, que vai nos passar diretamente todo o relato desse caso aqui que eu acabei de passar para vocês. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aí. Quem chegou agora e não viu o que eu estava falando, é a nota oficial da CIAPEN e da SUSEP a respeito dos casos constatados ontem aqui. Um abraço para todos vocês!